Olá amigos, falar um pouco e colegas, falar um pouco com vocês aí, conversar um pouquinho sobre essa questão da reestruturação da Imater, da instituição como um todo. Os debates são muito amplos, nós já estamos trabalhando nisso há algum tempo, vocês estão acompanhando e nós procuramos fazer uma construção desse processo, uma análise do contexto, um diagnóstico, mas trabalharmos sem rupturas, fortalecendo a Imater e valorizando cada um dos nossos trabalhadores. Nós tivemos o plano de desligamento incentivado, então o PDI, onde tivemos em torno de 290 inscrições para o plano de desligamento. Foi uma conquista, isto foi uma solicitação dos sindicatos, das associações, dos colegas, num debate que a gente fez o ano passado e isso nasceu a necessidade, então, de se fazer um plano de desligamento incentivado para aqueles colegas que porventura quisessem deixar a instituição e assim aconteceu. Então, nós temos 290 inscrições, estamos homologando isso e a partir de agora, vamos pensar sim numa nova forma de trabalhar na Imater e valorizar tudo o que foi feito até aqui. Deixar o agradecimento a esses colegas também que estão saindo, construíram a nossa história, a Imater veio bem até agora, mas agora é um outro momento, analisaram toda a estrutura interna. Então, agora nós vamos trabalhar muito a questão da tecnologia, da capacitação, temos um grupo de trabalho aí fazendo um planejamento estratégico emergente, quer dizer, com a atuação da base nesse processo, encaminhando ideias para o grupo de trabalho, são 20 colegas que estão trabalhando nesse assunto, nós vamos ouvir os sindicatos, as associações e por isso que eu chamo de emergente, porque vem da base. A forma de agir no campo, através das micro-regiões, trabalhando o desenvolvimento daqueles municípios, naquela micro-região, isso é um acordo que nós temos com a FAMURS também, que assinamos lá na Expo Direto em março, onde as prefeituras em conjunto com os escritórios da Imater vão fazer uma avaliação dos trabalhos e dos resultados lá na ponta. Então, são muitas frentes de trabalho a partir de agora, que nós estamos atuando para ter uma Imater cada vez mais fortalecida, cada vez mais com uma marca importante, prestando um grande trabalho para o Rio Grande do Sul, em especial aos nossos assistidos, promovendo aí o desenvolvimento rural sustentável do nosso Rio Grande do Sul.